Esse brincadeiro Sabia? É Ó, tu vai cair Ó, tu vai cair a boca aberta É, tu vai cair Tu vai cair Vem É, tu vai cair É, tu vai cair É, é, tu quer carinho É, tu quer carinho Ponto, ponto, ponto Eu posso sentar na minha cadeira? Posso? Já vi que não, né?